Cara, isso só acontece no céu de Boa Vista. Que dia é hoje, hein? Dia 16 de Março. Olha só essa luz cruzando o céu aqui da cidade, olha. Se eu der um zoom aqui, eu vou desfocar, mas deixa eu tentar dar um zoom um pouco maior. Aí ele disse que nesse período ele já vai estar com o seu aviso. Isso vai ser um zoom já. Ele está prevendo sair antes disso. Então eu entrei o fantasma de uma hora, posso saber se já se livraram. Ele quer ficar com o seu aviso. Quer ficar com o seu aviso. Vai reunir? Ele falou que tem que fazer. Ele vai ter que estar em acidente. Bom, os avistamentos estão cada vez mais constantes nesse ano, né? Olha só como desfocou aqui, olha. Desfocou muito, olha. Olha que interessante aqui, olha a bola que é isso aqui. Olha. Olha. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Você não sabe? Falou aqui. Olha aí a cidade, né? Não, não. Obrigado.